Salve tropa, canal Brogamer aqui com mais um vídeo galera, dessa vez vamos comprar aqui a minha primeira skin lendária Com pontos estelares, comprar a skin do Corvo aqui, então galera já se inscreve, ativa o sininho, deixa o like aí Tem muita novidade por vir no canal aí, voltei com tudo e tamo junto, compartilha o vídeo, compartilha o vídeo para um amigo só Um amigo galera, boa, pegamos aqui, tirar aquele printzando, não pode faltar Cadê, vamo equipar aqui, afemaria meu Deus do céu Vamo lá pegar aquele primeiro lugar, vamo lá tropa, vamo lá, vamo pegar esse primeiro lugarzão Insano, tamo junto, deixa o like aí, vai se for novo, já se inscreve no canal, vai ajudar bastante Boa Boa Agora eu fiz uma jogada insana galera Tá, vou pegar aqui meu velho Conferir meu parceiro, tem que conferir que esses caras, esses caras tá de brincadeira não velho Isso aqui é muito top, meu Deus do céu, eu demorei demais velho Pra galera que me acompanha aí desde o começo, sabe velho que eu gasto muitos pontos estelares, gasto não, eu não gastava Agora minha meta é comprar skin dourado, agora minha meta é comprar skin dourado Já estava muitos pontos estelares com... Nossa, quase ela me mata Calma galera, deixa eu dar essa entrada aqui Vamos lá Vamos lá Nossa, tá parado Entregou velho, entregou velho Entregou velho E é isso galera, a galera que me acompanha aí velho, desde o início sabe que eu gasto muitos pontos estelares com Mega caixas etc, assim Gastava né velho, que agora minha meta é pegar skin dourada E repetir de novo né Mas tamo junto galera, deixa o like aí e se inscreve Amanhã tem vídeo novo Nojo 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 dá um fugir aqui, já vou chegar pra cá esse cara nossa, será que tem alguém aqui tem não, tem não, tem não essa aqui é muito linda, meu Deus imagina ai, ninguém com a doradona nossa, pelo menos eu levei ele valeu galera, o vídeo foi esse, eu ficando por aqui deixa o like, se inscreve bastante compartilha galera, pra um amigo compartilhando pra um amigo e um grupo de whatsapp você já ajuda bastante o canal a crescer e tamo junto, breve breve vai ter novidade ai, vai ter sorteio de gift card, acompanha o canal nos vídeos ai, que eu vou colocando um codiguinho de gift card ai, eu vou postar um vídeo, não vou gravar Brawl Stars vou postar um vídeo do gift card ai pra vocês, tamo junto galera, se inscreve acompanha bastante ai e tamo junto, valeu, falou mas está no bestif